Para a diretoria do Piauí Esporte Clube, a temporada de 2015 já começou, pois já estão correndo atrás das empresas patrocinadoras. Esse mês de outubro a gente está fechando com as empresas para que em novembro a gente, já com o planejamento todo organizado, colocado no papel, botar esse planejamento em prática para a formação do time e disputar bem essas competições em 2015. Jacob Júnior destacou que durante esse período o importante é ter mídia para a equipe do Piauí São Vibrante. Os jogos da competição da Copa Nordeste são jogos bons e nós temos que atrair torcedores. O Piauí é um dos clubes que está participando e tem que arcar com a despesa, tanto sua como dos adversários, e para isso nós precisamos do apoio do torcedor piauiense, não só do torcedor do Sugar Rato, mas do torcedor piauiense que gosta de futebol e gosta de ver bom espetáculo. Sobre o elenco, o presidente Rubranil garantiu que o time já tem uma base para disputar a Copa do Nordeste. Nossos jogadores piauiense têm condições de participar de qualquer competição. Nós temos vários jogadores piauiense que já vêm disputando o campeonato de 2012, 2013, 2014, que fazem parte do elenco do Piauí. E jogadores da nossa base, jogadores que estão cada ano pegando mais experiência, que já tem condição, mostraram isso em competições de fora, de categoria de base e no campeonato estadual. Se dentro de campo a base do Piauí pode resolver a próxima temporada para a Copa do Nordeste, é na área técnica que mora o problema. Paulo Ricardo Moroni, que tem contrato com o Piauí Esporte Clube até o dia 31 de dezembro, fechou o contrato com a equipe do Barras e a diretoria Rubranil já adiantou. Não vai fazer leilhão com o treinador. Irão atrás de um outro técnico, mas primeiro terão uma conversa com o Paulo Ricardo Moroni. Para tudo a gente tem uma segunda opção. A gente não fica preso, amarrado a um só momento. A gente tem sempre uma segunda via. A gente analisa todas as questões, a gente não sai já falando e comentando alguma coisa. A gente espera, conversa. Primeiro tudo a gente senta, não adianta estar com o telefone ligado e conversando por telefone. A gente conversa na frente, olho a olho. Se não der certo, vamos para a segunda opção.